Ok, Kennedy, sou o Val Clédson, pra você do Vale do Aço estamos aqui com mais ofertas no Trevão Veículos e o meu amigo Fagner. Boa tarde, Val Clédson. Boa tarde, que não é o cantor, né? Exato. Mas de repente você tá cantando também, né? Não, tô não. Só querendo vender mesmo. Então vamos ver as ofertas pra hoje. Vamos lá. Primeiro aquele Tempra. Isso é um Tempra ano 93, completo, carro com ar-condicionado gelando por apenas 8.500 reais essa semana. Palio SX ano 2000, carro raridade. Precisa dar uma olhadinha nesse carro, gente. Vamos dar uma conferida nele. 15.500 reais somente hoje. Inclusive, tô vendo a cor dele, muito bonita, né? Verde, muito bonito. Carro pintura metalizada, muito bonito. Próximo carro. É uma Belina, ano 90, gente. Esse carro, vale a pena dar uma olhadinha nela, viu? Especial, carro 90, segundo dono, carro raridade, motor AP 1.8, 5 marchas por apenas 7.500 reais. Palio 2002. É um Palio ano 2002, um Palio Fire, ano 2002, com vidro elétrico, trava elétrica, alarme, faróis de neblinas, por apenas 17.500 reais. Santana 2001. Santana 2000, carro completo de tudo, tudo funcionando, 100% no veículo. Esse carro hoje por 17.500 reais. Preço especial, hein? Fiesta, ano 2001. Motor Zetec Rocan, completo 1.0. Aí, um carro muito bom, carro curto e econômico, por apenas 13.500 reais. Tinha uma Ford Ranger XL, ano 2001, cabine dupla, a diesel, turbinada, por apenas 35.000 reais. Corsa Sedan, gente, muita atenção nesse carro. Esse carro é um Corsa Sedan Classic 2003, 1.0, com ar-condicionado e rodas de liga leve, por apenas 18.500 reais. Comba aí na promoção, essa semana, ano 2004, Standard, motor 1.600, por apenas 23.000 reais. Agora, o último carro é um Apolo, é isso? É, esse é um queimão de oferta da semana, minha gente. Um Apolo, ano 91 GL, a gasolina, por apenas 5.000 reais, hein? Atenção no preço, 5.000 reais. Somente essa semana para cliente da TV Carro. Então, para você de casa e quer conferir essas e outras ofertas, você vem aqui no Trevão Veículos, no Caçula, na divisa com Trevo do Panorama. E o telefone é operadora 31. 3826-8587. E o celular que fala com você? 31-8891-3333. Ok, Fagner, prazer conhecê-lo, muito obrigado. TV Car, negócio pra gente? É coisa séria. Ok, Kennedy, com você, próximas ofertas. Na SS Auto Peças, você encontra todos os tipos de peças para o seu carro, nacional ou importado, de todos os modelos. Na SS Auto Peças, é você quem decide a forma de pagar, à vista com até 28% de desconto ou a prazo, com várias formas de pagamento. A SS Auto Peças trabalha com vários cartões e entrega rápida em toda a cidade. SS Auto Peças. Há mais de 20 anos, garantia de qualidade e bom atendimento. Rua Israel Pinheiro, 4.663, bairro de Lourdes. E segue de ofertas pra vocês aqui na Senheira Veículos. Chegar mais, é, Alda, como é que vai? Tudo bom? Beleza. Vamos lá, para o Parachi. 2006, 2006, 1.6 completinho esse carro. A partir de R$ 28.000,00. Gol? Gol Rally 2008, 2008. 1.6, completinho esse carro com R$ 38.000,00 original. A partir de R$ 29.500,00. Kombi 2002, 1.6 gasolina, a partir de R$ 22.000,00. É o Uno Fire 2002, 2003. Vai fazer esse carro hoje por R$ 14.900,00. Crossox 2008, 2008, 1.6 completinho esse carro. Dá pra fazer hoje por R$ 35.000,00. É um Costa Sedan, 1.0 com trava, 4 pneus novos, a partir de R$ 19.000,00. É um Sedan 2007, com direção hidral, 4 portas. Único dono a partir de R$ 21.900,00. É um Gol City 2005 com ar-condicionado, só R$ 20.500,00. Ford Ka 2002, 1.0 básica, a partir de R$ 14.500,00. É um Dublour 2006, 1.8,00, completinho esse carro, só R$ 35.000,00. Ligue pra cá e obtei informações com o Helder, operadora 33. 3278-2094. Ou pelo celular. 91-30-64-98. Obrigado você, Helder. É uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Final do TV Car, eu volto domingo às 10h30 da manhã, trazendo pra vocês o TV Car Interativo. E você que tem o seu carro pra anunciar, que é particular, leve na porta da emissora, na rua Antônio Dias Adorno, número 1290, no bairro Vila Rica, na portaria da TV Leste Record. Nós estaremos lá fazendo o nosso show de todos os domingos. Não é isso? Aguardo você lá. Então eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, e que Deus possa afastar todo o ódio de inveja, culpiça e de pessoas que querem te ver mal. Porque essas são pessoas mesquinhas, que infelizmente trataram de alimentar no coração tanta coisa ruim. Mas vamos orar pra essas pessoas e pedir a Deus que abençoe-as, pra que elas possam prosperar na vida e esquecer da vida alheia. Não é isso? Beijo no coração, que Deus esteja com todos. Bom fim de semana e até domingo. Tchau pessoal, obrigado.